Olá, tanquinhos e tanquinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo que você está vendo agora, a gente vai falar um pouco sobre vitaminas, minerais, as possíveis deficiências desses nutrientes numa dieta low carb, cetogênica, e o que precisa suplementar ou não precisa suplementar quando você segue esse estilo alimentar. Você vai ver que o formato do vídeo é um pouco diferente, para começar porque tem eu apresentando, e em segundo lugar, porque você vai ver que é um pedaço de uma live que a gente fez. Acontece que essa live são as lives especiais, VIPs, que a gente faz para o pessoal que é participante do nosso desafio low carb por WhatsApp, de três semanas. Se você não sabe do que se trata o nosso desafio por WhatsApp, é o seguinte, durante três semanas você fica num grupo de WhatsApp com a gente, no qual a gente vai tirar todas as suas dúvidas 24 horas por dia, durante essas três semanas, e também vamos dar algumas aulinhas sobre alguns temas importantes a respeito de alimentação low carb, comida de verdade e cetogênica. Então, durante três semanas a gente vai dar aulas para você, por meio desses grupos de WhatsApp. Além disso, você vai poder tirar qualquer dúvida com a gente, e a gente também ministra duas aulas ao vivo, no qual a gente responde as principais dúvidas que o pessoal teve ao longo do desafio, e também tiramos as dúvidas de quem estiver online. E foi de uma dessas aulas que a gente tirou esse excerto de vídeo que você vai ver agora. E se você tiver interesse em participar do nosso próximo desafio, então é só você acessar o primeiro link aqui da descrição. Se as vagas estiverem abertas, você vai ir direto para a página de vendas, onde você vai saber mais sobre o nosso desafio e onde você vai poder fazer a sua matrícula. Mas, se as vagas estiverem fechadas, não é sempre que elas estão abertas, porque elas são limitadas, se elas estiverem fechadas, você vai poder se inscrever na lista de espera. O pessoal que está inscrito na lista de espera são os primeiros que ficam sabendo quando abrem as vagas, e são os que têm preferência na hora da matrícula. Então, tendo dado esse recado, vamos para o vídeo. A gente já queria começar aquecendo os motores, falando de dois tópicos bem interessantes. O primeiro é sobre vitaminas, e não só vitaminas, mas suplementos de vitaminas, tipo multivitamínicas, né? Bacana. Bom, a pergunta que deu origem a essa ideia, né, de tratar desse assunto nessa live, veio da nossa aluna Maria do Carmo, e ela queria saber se é interessante suplementar algumas vitaminas. No caso, ela especificou as vitaminas A, C e D. Mas a gente já pode abordar de maneira geral isso na resposta. Então, vamos lá. De maneira geral, a ideia de... a maioria das pessoas pensa que tomar multivitamínicos, aquelas coisas de centrum que vai de ar, zinco, essas coisas todas, seria algo positivo. Por quê? Porque elas acreditam que isso supriria as deficiências que, porventura, acontecessem. Porém, geralmente, não é isso que acontece. Os estudos de mundo real têm indicado que esses multivitamínicos são alternativas horríveis para as pessoas. Na verdade, geralmente, quem suplementa esses multivitamínicos, né, eles têm muito do que não precisa, do que você já deve ter normalmente na sua alimentação, e pouco do que você precisa, do que você provavelmente estivesse deficiente, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas nas dietas ocidentais têm deficiências de coisas como vitamina D e magnésio, e quase não têm isso no multivitamínico. Por outro lado, eles têm bastante vitamina C, que a maioria das pessoas não precisa. E a gente vai falar um pouco de cada uma dessas vitaminas e minerais, tanto nesse contexto da dieta ocidental padrão, que não importa tanto pra gente, porque a gente não tem essa dieta pobre, né, a gente tem uma dieta com alimentos de verdade, quanto mais especificamente no contexto da low carb e cetogênica, e com comida de verdade, que é o nosso foco. Mas o que acontece, de maneira resumida, é que quando você toma esses multivitamínicos, você tende a ficar com maiores desequilíbrios ainda, justamente porque eles têm muitas dessas coisas que já estão na dieta, tipo vitamina C, e poucas das coisas que estão deficientes, como o magnésio que eu mencionei. Antigamente, as pessoas falavam, ah, mas se tiver faltando alguma coisa, pode tomar, mal não faz. Muitos médicos falavam isso, né, porém a pesquisa tem mostrado que não é assim, e que muita gente pensava, vou tomar, porque vai que tá faltando alguma coisa. Se eu tomar em excesso, vai sair tudo na urina. E na verdade, não é assim. Eles não são uma balinha de goma, né, não é uma coisa inofensiva que você toma, ou faz coisa boa, não faz nada. Eles podem fazer mal. E se você implementar algumas dessas coisas em excesso, é pior do que não tomar nada. Não é que não vai fazer nada, vai jogar dinheiro fora. É que vai fazer mal pra você. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensava, né. Uma coisa que você tomava achando que tava fazendo bem, no final das contas, podia fazer mal. E esse pensamento de ser multivitamina e infar, tem tudo. Então, na pior das hipóteses, o que já tá tudo bem em mim vai continuar bem, e o que tá abaixo vai ficar melhor. Só que muitas vezes o que aconteceu é isso que o Guilherme explicou, né. O que você já tinha bem, ele punha a mais, e o que você não tinha, não tava tendo consumo satisfatório, ele não compensava, porque a dosagem é muito pequena. E aí, a pesquisa evoluiu, né, e foi se vendo que, na verdade, poderia ser prejudicial ter excesso de algumas vitaminas e minerais. Possivelmente, é melhor evitar os multivitamínicos e focar nas vitaminas e minerais, um a um, caso a caso, né. Porque também isso varia bastante de pessoa pra pessoa e varia bastante conforme a sua alimentação. E daí, a gente aderiva a nossa primeira regrinha prática. A gente não vai querer tomar vitaminas arbitrariamente, a gente vai querer fazer exames pra identificar no que a gente tá realmente deficiente. E aí, em vez de usar a vitamina, a nossa primeira opção é usar a comida de verdade. Mas vamos falar, então, Rô, das alternativas principais de comida de verdade dessas vitaminas que a Maria do Carmo mandou, né, vitamina A, D e C. Bom, a vitamina A, ela está muito presente em alimentos como o fígado. Fígado bovino, fígado suíno, fígado de frango. Então, ela tá muito presente nesses alimentos. E, inclusive, é bom você não comer muito fígado todos os dias, porque senão você pode ter excesso de vitamina A. E isso também não é legal, né, já que a gente já tinha falado, tava falando de excessos de vitaminas, esse é um caso que pode acontecer mesmo comendo só comida de verdade, sem fazer nenhum tipo de suplementação. É possível ter uma ingestão acima do ideal de vitamina A se você comer muitas vísceras, né, principalmente muito fígado dos animais. Por outro, assim, então não é que não é pra você comer. É pra você comer fígado, mas não comer muito todos os dias, né? É, o que a gente tá dizendo é pra você não ter uma ingestão artificialmente elevada, tipo um quilo de fígado por dia todo dia, uma hora ou outra vai ser ruim pra você, porque é uma vitamina lipossolúvel também, ela tende a se acumular nos tecidos. E o excesso de vitamina A pode dar problema, assim como a falta também. Perfeito. A vitamina C, que era outra dúvida na Maria do Carmo, ela tá presente nas frutas cítricas, né, como a maioria das pessoas sabe, e a associação da vitamina C acontece logo com a laranja, por exemplo, mas também está presente no limão, que é uma bebida, uma fruta que a gente pode usar bastante no Carmo, né, por exemplo, a temperar, por exemplo, espremendo meio limão na água, pra ficar com um gostinho bom, mas também não é só nas frutas cítricas que a vitamina C tá presente, ela também aparece em outros vegetais, como o brócolis e o pimentão, e até mesmo tem uma pequena quantidade de vitamina C nas carnes, em vários tipos de carne e também nos órgãos. E um detalhe interessante sobre a vitamina C é que a demanda do nosso organismo por essa vitamina tende a diminuir quando a gente tá numa alimentação baixa em carboidratos. Então, você vai ter uma menor necessidade dela, e muito provavelmente essa necessidade já vai ser toda satisfeita só comendo esses alimentos low carb que a gente já citou, limão, brócolis e carnes. E quem tem uma alimentação alta em carboidratos requer mais ingestão de vitamina C, né. Então, pode ser que não consiga atingir essa demanda só por alimentação. E aí, tá gostando do vídeo? Espero que sim, até porque o conteúdo é muito bom e também é a dúvida de muita gente. Agora eu vou mostrar e contar pra vocês alguns dos resultados que os participantes do nosso desafio já obtiveram. Por exemplo, a Sheila, ela eliminou 4 quilos nessas 3 semanas e ela também aprendeu a como se comportar em festas e encontros de família. Ou seja, não foi só o resultado na balança, mas também a mudança de mentalidade. Aqui a gente tem a Luciana, ela conseguiu emagrecer 3,8 quilos em apenas 2 semanas do nosso desafio. Aqui a gente tem o depoimento de outra participante que ela foi no médico e o médico falou pra ela que ela não só perdeu o peso na balança, né, eliminou gordura, como também ganhou 4% de massa magra, o que é muito bom porque a massa muscular ajuda a gente a manter nosso metabolismo alto, ajuda a gente a ter força, ajuda a gente a lidar melhor com as nossas tarefas do dia a dia. Além disso, além do peso e da massa magra, ela também conseguiu melhorar a glicose e a insulina e diminuir os triglicérides sanguíneos. Ou seja, é muito resultado bom que vai muito além da balança. Além disso, a leptina dela também caiu bastante, que é só mais um resultado surpreendente e magnífico. Aqui a gente tem a Isabela. Ela conseguiu começar a fazer jejum no desafio, ela aprendeu a fazer e também conseguiu emagrecer 3 quilos de 64,7 para 61,5 e está muito mais próxima do seu objetivo agora. Já a Vera saiu dos 70 quilos e ela conseguiu perder 5,5 quilos durante o nosso desafio, além de diminuir bastante as medidas. Então, como você viu, são resultados muito legais que podem ser atingidos e são atingidos por pessoas reais, normais, do dia a dia, como eu e você. E só para deixar o recado para você, que é para você se inscrever no nosso desafio de 3 semanas, tem o link aqui na descrição. Se as vagas estiverem abertas, você já vai direto para a página onde você vai ter mais informações e vai poder fazer sua matrícula. Se as vagas estiverem fechadas, você vai para uma página onde você pode se inscrever na nossa lista de espera para ser avisado assim que as vagas abrirem. Ah, eu só queria lembrar que junto do desafio você recebe outros bônus incríveis, como livros de receita e cardápio, para poder acompanhar a dieta durante essas 3 semanas. E, inclusive, o cardápio tem mais do que 21 dias, tem 147 dias. Então, você vai poder acompanhar a dieta low carb ou cetogênica durante um bom tempo. Tendo dado esse recadinho, esse rápido intervalo comercial, vamos voltar para o nosso vídeo. Inclusive, tem pessoas em dietas carnívoras que elas têm suprido a necessidade de vitamina C só pelo pouco vitamina C que tem na carne ou em algumas vísceras. Então, realmente, não é algo para se preocupar. A vitamina A, como a gente falou, está presente no fígado, por exemplo, em algumas vísceras também. Mas comer fígado uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas ou três, já deve ter o suficiente também no contexto de uma dieta rica em comida de verdade. Vamos falar da vitamina D, então, porque ela é a mais delicada de todos esses pontos. A vitamina D é chamada vitamina do sol, porque o nosso corpo sintetiza essa vitamina quando está exposto à luz solar. E o que é o ideal para você conseguir sintetizá-la de maneira eficiente? Uma exposição diária ao sol e uma exposição inteligente. Ou seja, não vai se queimar. Pelo amor de Deus, não é para fazer queimadura na pele. Isso sim faz mal para a saúde e pode levar ao câncer de pele. A exposição diária, que são alguns minutos por dia, 5, 10, 15 minutos por dia, sei lá, depende de cada pessoa também. Pessoas com a pele mais escura toleram mais o sol. E alguns pesquisadores dizem, inclusive, que elas precisam de mais sol, porque eles têm uma maior tolerância, né? Ativação de... por causa da maior quantidade de melanina. Então, é uma coisa individual, quanto o sol for. Mas não é para você se queimar, não é para você passar mal de insolação, não é nada disso, para você se expor, para você ter acesso à energia do sol para você, para sintetizar essa vitamina. Então, muita gente não consegue ter essa exposição diária inteligente ao sol, como a gente mencionou. Muita gente da nossa sociedade ocidental vive, basicamente, em casa, ou está no carro, ou está no trabalho, então está sempre no ambiente interno, fechado, não se expõe ao sol. Aí, nesses casos, o uso de suplemento, pelo menos até onde a gente sabe, em termos de ciência, parece ser uma alternativa. Então, senhor Tanquinho, é para eu tomar suplemento, não importa o quê? O melhor cenário, o cenário ideal, é você fazer um exame lá no seu médico, fazer um exame de sangue, para ver qual a sua real necessidade de vitamina D. Porque pode ser que você já tome sol o suficiente, isso não acontece para a maioria das pessoas, mas pode ser que, no seu caso específico, você já esteja com essa demanda, ok, suprida graças ao sol e aos alimentos que você come, apesar dela estar pouco presente nos alimentos. Dependendo do seu tom de pele, da quantidade de melatonina que você tem na pele, vai mudar isso. Então, são vários detalhes que variam caso a caso. Não tem como ter uma prescrição geral disso, principalmente no caso da vitamina D. Então, é muito importante que você fale com o seu médico. Provavelmente, provavelmente, você vai precisar suplementar, há grandes chances de que precise, para ficar em níveis ideais, só que o mais difícil é saber o quanto suplementar, quantas gotinhas de tomar, quantos comprimidos tomar. Então, é isso que você precisa ver direitinho com o seu médico, porque, mais uma vez, como a gente falou desde o início, o excesso da vitamina vai ser prejudicial, tanto quanto, ou talvez até mais, dependendo do quanto de excesso for, do que a falta da vitamina. Então, por isso, muita calma nessa hora. E, por fim, queria dar uma dica de um recurso, especialmente para quem fala inglês. Quando a gente fala, ah, descobri que eu estou deficiente em vitamina B12, ou em zinco, ou em magnésio, ou em vitamina A, o que eu posso comer, então? Já que a gente está preferindo a comida de verdade do que um suplemento, né? Então, vou deixar aqui o link, é da base de nutrientes do governo americano, Nutrition Data, e você digita lá o seu nutriente e você vai encontrar alimentos que são ricos neles. Você pode colocar mesmo algumas coisas do tipo, ah, eu quero um alimento rico em vitamina C e pobre em carbos. E ele vai encontrar algumas opções para você. É claro que isso levado ao extremo, levaria as pessoas àquele tipo de nutricionismo, né? De nutrição funcional, aquela bobagem toda de, ah, vou comer essa comida porque tem tal vitamina, essa outra porque tem aquela outra, e a gente acaba esquecendo da real função da comida, que é servir como alimento. A comida não é só a soma de nutrientes. Mas, ainda assim, a gente tem que cair na armadilha do nutricionismo, né? E quem tem dúvidas sobre isso pode estar no Google depois, nutricionismo senhor tanquinho, para achar o que é esse nutricionismo. Mas esse recurso usado com sabedoria pode te ajudar a planejar melhor a sua alimentação. Então, por exemplo, um suplemento comum que muitos homens tomam é o zinco, né? Que a deficiência de zinco pode atrapalhar a produção de testosterona. Então, muita gente toma zinco, o ZMA, que é zinco, magnésio e uma vitamina B. Aí, por exemplo, você descobre que o zinco está presente em frutos do mar. Por exemplo, em ostras. Ou mesmo na carne. Se você comer, por exemplo, a 100, carne vermelha, você vai conseguir bater as recomendações diárias. Então, você basicamente pode simplesmente comer carne. Onde você talvez estivesse tomando um pó, né? Um suplemento em pó, um whey protein, sei lá, depois do seu treino. E um suplemento de zinco, você podia gastar seu dinheiro comendo carne e frutos do mar. Em vez disso, é mais gostoso, vai te deixar mais saciado, vai ter ômega 3 junto. Vai ter um monte de coisa boa que você não tem só comprando a sua dieta numa farmácia. O ideal é comprar a sua dieta na feira e no açougue. Então, acho que isso é o ponto principal do que a gente quer dizer na parte de reforçar mesmo a importância da comida de verdade. Você não deve ter deficiências extremamente graves se tiver uma alimentação low-carb ou cetogênica baseada em comida de verdade e feita de maneira sensata, como a gente vê aqui nos grupos que vocês têm feito. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo estava realmente ótimo. Esse conteúdo é muito bacana, gera muitas dúvidas. E se você gostou desse tipo de live, se você gostaria de contar com a nossa mentoria, se você gostaria de poder tirar dúvidas com a gente todos os dias, 24 horas por dia, então é só se inscrever no nosso desafio low-carb de 3 semanas. O link está aqui na descrição. E se inscrevendo, você vai ter acesso ao nosso WhatsApp para poder falar diretamente com a gente. A gente vai te dar aulas, tirar suas dúvidas e ainda fazer lives incríveis como essa que você acabou de ver. Então, a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.